A CIDADE NO BRASIL 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 ELN CIDADE NO BRASIL 1 VINCE Tchau, tchau. 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 Caralho, vocês gostam de aguardar o voo dos outros, hein? Vocês me amam muito, hein? Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Partiu pra frente O que é isso? O uso no feno já garantido Repete Dá um copia aqui no... Repete aí Não parece que o voilista que o voilista está Furcabá O que é isso? Ayanam do batalhas! Ayanam do batalhas! Ué, irmão, tá maluco, tá voando lá, mano, é mó tumulto do caralho, fui mexendo a porra da minha câmera, eu perdi o time do negócio e ia ficar só ali, vente a cavalo e fica lá, tá maluco, o negócio ia depender logo, o pene tá, a gente tá bonito. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Sacudindo pra caralho aí na montanha, maluco, eu quero é que se foda esse parceiro. Sacudindo pra caralho aí na montanha, maluco, tá maluco, tá maluco, tá maluco, tá maluco, tá maluco, tá maluco. Segurando pra caralho aí na montanha, maluco, tá maluco, tá maluco. pousar igual saci mano, se eu pousar em pé eu acabo de estourar ele, mas maneiro que tá legal cara, pra pousar, tá tranquilão então filma nosso pouso aí ô Jorge, tu tá indo pra ele, tu não vai conseguir voltar o último eu ia pousar, foi o último meu irmão, o último a decolenta eu ia pousar oi meu irmão, achei aquele vojinho que é muito